Olha quem veio fazer companhia pra gente aqui nas Lojas G Ele, o horripilante, olha Uma machadinha e tudo mais, hein? E a gente tá aguardando você aqui nas Lojas G Com as melhores promoções para o Dia das Bruxas, o Halloween E você é o nosso convidado Hoje, palco do momento, aqui na Saldanha Marinho 566 É as Lojas G do centro da cidade de Ribeirão Preto Aguardando a sua presença E, claro, você é o nosso convidado todo especial Então, vamos falar de promoção, então? Vem pra cá! Aqui nas Lojas G você não pode perder Tem que pra cá você aproveitar agora mesmo A maior variedade em artigos e produtos para o Halloween Você não pode ficar de fora dessa Olha a bonequinha como é que ficou bonitinha aqui, ó De bruxinha Tem pra você aqui, ó O arquinho com o chapeuzinho de bruxa Vai encontrar também aqui, ó As mini velas de LED Olha aí, ó Pra você aproveitar a partir de R$ 9,99 Tem também pra você a máscara da Caveira Só R$ 4,99 Aqui tem pra você também a máscara do Jason Só R$ 13,99 Aqui tem pra você a tiara da Enfermeira Só R$ 7,99 E muito mais, hein? Pra você aproveitar Olha os lampiões aqui, ó Um mais lindo que o outro A partir de R$ 6,99 Tem pra você também a abóbora aqui Só R$ 3,99 E muito mais, hein? Olha aqui, ó A grande variedade de acessórios Olha aqui pra você aproveitar Olha o nariz da bruxa Tem também pra você, tá certo? E as fantasias também Pra criançada curtir Numa boa Esse Halloween no dia 31 de outubro Dia das bruxas Aqui Nas lojas Vem pra cá você aproveitar Vem pra cá Você conferir A maior variedade A melhor qualidade E o melhor Atendimento da cidade Pra você Corre pra cá E confira você também Aqui nas lojas Sempre o menor preço Pra você Olha, lembrando a você Que tem também pra você No dia 2 de novembro Acontece o dia de finados Aquele dia que você tira Pra homenagear Aquela pessoa Que você ama muito Mas que infelizmente Já se foi, né? Infelizmente não deixou Mas todo dia 2 de novembro Dia de finados Você tira pra fazer Aquela homenagem toda especial E aqui, ó Em nossa loja Você vai encontrar Grande variedade De vasos Vasos a partir de 6,99 Ou mais lindo que o outro Tem também pra você Olha aí, ó Os arranjos florais E as flores Pra você aproveitar A partir de 5,99 Você não pode perder É só correr pra cá E aproveitar Agora mesmo Aqui nas lojas De sempre o menor preço Sempre a maior Variedade Grande variedade De flores E arranjos artificiais Pra você montar Arranjos lindíssimos Aqui nas lojas G Venha você Vale lembrando a você Que as ofertas Continuam imperdíveis Aqui nas lojas G E olha aqui, ó Tem pra você Aqui o escorredor de pratos Clean Erca Arramados De 29,99 Por 14,99 Você não pode perder Olha aí É bonitão Tem vários aqui Tem também pra você O jogo De assadeiras Alta Alisa 3 peças Alusol De 49,99 Pra apenas Olha a pilha Pra melhor atender Você vem pra cá Venha você Confira Aqui nas lojas As melhores Ofertas Sempre Tem caixa Organizadora 31 litros Várias cores Da Santana De 39,99 Por 29,99 Tem pra você Também caixa Organizadora 53 litros Com tampa Trava E rodinhas Da MB Plástico Só 49,99 Olha a pilha também E tem também Caixa térmica Popstar Antares 34 litros Saindo pra você De 69,99 Por 59,99 Aproveite Só aqui nas lojas G Aguardando a sua presença Hoje Estamos Por aqui No centro da cidade De Ribeirão Preto Na Saldanha Marinho 566 É o endereço Das lojas G Pra você aproveitar Dois quaterões Da rodoviária De Ribeirão Preto Não tem como errar E eu quero mostrar Pra você rapidamente Pra fechar esse vídeo Com chave de ouro Mostrar pra você A nossa decoração natalina E também Os nossos arranjos natalinos Ó Pra você aproveitar Pra você conferir E olha a decoração natalina Aqui no fundo Ó Você não pode perder Venha conferir A nossa decoração E aproveitar também A grande variedade De enfeites natalinos Árvores de natal E também Grande variedade De luzinhas Pisca-pisca E muito mais Pra você decorar A sua casa E para o natal É aqui Nas lojas G Saldanha Marinho 566 Aguardando você Corre pra cá E confira